Notícias, assim, espetaculares que vocês dão logo de madrugada. E temos que dar algumas notícias em nossa missão. Mas diga-me uma coisa, aquilo que falávamos há bocado, os 146 mil milhões de euros da dívida externa líquida, tem uma realidade... Não, eu acho que isso não é dívida pessoal. Sim, mas eu ia a esse ponto que eu sei que quero falar, é que tem uma realidade, porque traz que, em inglês, é o Gross External Debt Position, que é muito mais, chega a 400 mil milhões de euros, que os bancos devem, e que o Estado deve, e que as autoridades monetárias devem. Explique-nos isso. O seu gosto pelo estrangeirismo não é igual ao meu. Eu vou abandonar Portugal, modestamente. Eu tenho gosto pelo estrangeirismo porque quero perceber o mundo em que vivo. Não, não, não. Garanto-lhe que não use muitos anglicismos todos os dias. Eu ficaria muito contente se chegasse a perceber Portugal, quanto mais o mundo. Eu sou muito mais moderno. Sim, sim.